Olá, querida paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, entrando aqui para edificar a nossa fé através da palavra do Senhor com a certeza de que o nosso Deus é aquele que vem ao nosso encontro e que nos sustenta diante de todas as palavras maldosas e atitudes maliciosas provocadas pela inveja. Eu quero declarar sobre você nesta hora, que Deus renova as tuas forças. Queridos, quando nós somos acometidos por atitudes impulsionadas por inveja contra nós, nós entristecemos e até enfraquecemos, não é verdade? Quantas vezes você olhou e disse assim, ah, é isso que estão falando de mim, então eu vou parar. Ah, é isso que pensam a meu respeito, então eu não vou mais fazer. Mas na realidade, ei, sabe quem é que lucra com isso? O inimigo. Porque tudo aquilo que você faz tem propósito de Deus. Toda obra que você faz é para o reino de Deus. Papai está dizendo para você, você não tem permissão de parar por causa de gente invejosa. Você não tem permissão de retroceder agora por causa daqueles que são maliciosos. Deus, levanta a tua cabeça aí onde você está e prossiga em nome do Senhor Jesus. Nem o mal, mas nem o mal vai prevalecer na tua história. Deus está desfazendo ferramenta de gente invejosa. Você está entendendo? Ferramentas que estavam sendo usadas contra a tua vida. Papai manda falar para você, ele está desfazendo ferramentas de gente invejosa. Ele está quebrando o arco. Olha aqui, ele está despedaçando a lança, lançando os carros no fogo. Papai está dizendo, investiram de maneira invejosa. E as ferramentas que eles usaram estão sendo quebradas nesta hora pela mão de Deus. Toda inveja é quebrada em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Toma posse, recebe e entende que o Senhor está falando com você neste exato momento. Toda inveja é quebrada em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Lá no Salmo de número 106, versículo 16. Salmo 106, 16. Assim diz a palavra do Papai para mim e para você. E invejaram a Moisés no campo e a Arão, o santo do Senhor. Queridos, aqui a palavra de Deus está nos falando que vai haver inveja contra Moisés e Arão. As pessoas vão, algumas pessoas vão se inquietar com o cargo que eles ocupavam, com aquilo que eles faziam, com o que eles recebiam na presença do Senhor. Ei, deixa eu te falar de uma coisa. Você sempre vai incomodar onde você chegar. Sabe por quê? Porque Deus é contigo. Você sempre vai incomodar onde você colocar a planta do teu pé. Porque onde você chegar, Deus vai te dar destaque. Quantas vezes tu se escondeu? Quantas vezes tu foi lá para o final da fila? Quantas vezes você ficou lá atrás, sendo o último dos últimos dos últimos? E, de repente, Deus cria situações e te coloca na frente. Deus cria situações e te coloca em destaque. Deus cria situações e te traz para perto. De vanabla sore necanta. Sabe o que é isso? É bênção e prosperidade de Deus sobre a tua vida. E sempre que isso acontece, vai atrair, sim, para a tua história, gente invejosa. Que vai se incomodar com o teu sucesso. Que vai se incomodar com o teu destaque. Que vai se incomodar com as bênçãos de Deus para a tua vida. Mas você não pode parar por causa deles. Declara aí nos comentários. Eu não vou parar. Por causa dos invejosos. Declara aí nos comentários. Quando você declara isso, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Declara, eu não vou parar por causa dos invejosos. Eu não vou parar por causa dos invejosos. Deus te trouxe até aqui para você receber essa palavra. Você não vai parar por causa dos invejosos. Você não vai retroceder por causa de gente gananciosa e cobiçosa. Você não vai, olha aqui, desistir de tudo por causa daqueles que investem contra você. Maior é o que te guarda. Declara aí nos comentários. Maior é o que me guarda. Maior é o que me guarda. É o Senhor. É Ele que te guarda. É Ele quem te protege. É Ele quem te livra. É Ele quem cuida de você. Papai está dizendo para você. Ei, tem gente invejosa se levantando? Tem. Tem gente investindo contra a tua vida? Tem. Mas você não pode parar. Sabe por quê? Olha aqui. Porque aqueles que investem contra são exatamente aqueles que mais colaboram para você se tornar quem Deus quer que você seja. Queridos, quem mais investe contra é quem prepara o cenário para o milagre acontecer na tua vida. Você está entendendo? A Bíblia vai dizer que invejaram a Moisés e Arão. Invejaram o lugar, invejaram o destaque, invejaram a obra, invejaram tudo. Ei, mas sabe o que é que eles não veem? As noites vem, claro, porque estar na liderança não é fácil. As renúncias porque servir a Deus, queridos, por vezes a gente vai querer fazer uma coisa e Deus não vai deixar e a gente vai ter que abrir mão do que nós queremos para fazer o que Deus quer. Você está entendendo? Olha aqui, tem gente que olha para você e inveja o lugar que você está. Inveja o cargo que você tem. Inveja as obras que Deus faz na tua vida. Inveja as tuas conquistas, as tuas vitórias, mas não vê as tuas batalhas. Não vê as tuas lágrimas. Não vê... Aramachará, blasonecanta. Não vê as tuas... É, não vê quando você cansado, fragilizado e até ferido, mas não para. Porque você tem responsabilidade com aquilo que Deus botou na tua mão. Eles invejam os troféus, mas eles não sabem das marcas que a gente carrega, das feridas que a gente suporta. Ei, não sabem dos pesos e das dores que essa é você. Aramachará, blasonecanta. Eles invejam as alegrias, eles invejam as conquistas, eles invejam os destaques, as visibilidades, as vitórias, mas eles não sabem as dores e os pesos que essa é você mesmo. Você tá entendendo? Eu sei quem você é. Mas Deus tá dizendo assim pra você. Não para por causa desse tipo de jeito. Não, não vale a pena não. Quem vai tratar eles é Deus. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus tratou os invejosos, queridos. A Bíblia diz que naquele tempo, quando invejaram Arão e Moisés, a Bíblia diz que o Senhor fez com que a terra abrisse e engolisse aqueles que ali estavam. O papai tá dizendo pra você. Ele trata, ele cuida, ele tira do caminho. Ele põe pra outro lugar, ele sopra, sabe? Aqueta o teu coração. O invejoso, ele não tem estrutura pra ficar por muito tempo de pé no mesmo lugar. Você tá entendendo? É, porque ele tá sempre cobiçando, ele tá sempre frustrado. Ele tá sempre se auto-sabotando, porque ele tá sempre olhando pra vida dos outros, tá sempre olhando pra tua vida. Então, não te preocupa. Não te preocupa. Apenas faça o teu trabalho, faça a tua obra. Faça o que Deus colocou no teu coração, colocou nas tuas mãos. Porque quem te honra aí neste lugar é ele. Quem te abençoa aí neste lugar é ele. Quem te prospera aí onde você está é ele. Deus trouxe pessoas até aqui pra dizer não para por causa do invejoso. Não para por causa dos cobiçosos. Não para por causa dos perseguidores. Ei, continue avançando. Sabe por quê? Olha aqui. Porque invejoso não tem estrutura em si mesmo pra ficar de pé por muito tempo. Quem vai tratar é o Senhor. Quem vai cuidar é Deus. Tem coisa que quem vai resolver é o papai. Você continue avançando, prosperando e crescendo em nome de Jesus. E deixa que é Deus quem quebra toda a inveja. Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus fala contigo. Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém.